E aí pessoal, beleza? Que pra mim no Brasileiro. E este é o RetroGamesBR 3.0 Juntamente com nosso amigo Sopolo, rapaz. Sopolo Gamer, serve, Sopolo. Vamos jogar nosso Cyber Hunter aqui, uma partidinha em dupla. Vamos ver como é que a gente vai se sair, pessoal. A princípio a gente tá bem aqui, eu tô nível 21. Se não me falha a memória, o Sopolo também tá mais ou menos nesse mesmo nível. Acho que até é mais elevado. Eu tô... Eu volto e meia e apareço no pódio aqui por causa dessa roupinha aqui, rapaz. Eu ia comprar um oclinhos. Mas o óculos eu só tenho dinheirinho por 30 dias. Eu quero comprar pra permanente. E daí eu garanto o lugar no pódio, rapaz. O pódio aqui é mais curto, né? Que a gente tá acostumado. Só tem 3 lugares. O pódio do Criativa a gente tava acostumado. Tinha 10 lugares. Tinha 5 embaixo, 2 em cada lado, mais 1 em cima. Que geralmente era hack. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aqui a gente vai tentar fazer. Ó, pariu. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Lembrando, pessoal. Quem puder dar aquela força bacana no canal do nosso amigo, o Sopolo Gamer, passa lá. Se inscreve no canal. Conteúdo top. Meme não falta e edição é massa, pessoal. Passem lá. Tem Outlast. Ele era teu primo que tava junto, né, Sopolo? Não sei. Olha ali, rapaz. Tô no pódio. Tô em terceiro, mas tô no pódio. Nossa senhora. Olha a roupa do outro ali, rapaz. 500. Olha, são 500 e pouco. Beleza. Vamos esperar o bagulho parar de bugar um pouquinho. Tá dando aquela trancadinha básica no jogo. Beleza. Sopolo, tá me ouvindo, Sopolo? Ainda não? Esperamos que não dê treta aqui. Vamos esperar o Sopolo aparecer. O Sopolo gosta de ficar sempre naquela parte dos... dos japonês. Onde é que é? Essa parte aqui do Raiden Park. Vamos ver se acordar esse jogo abrir pra ele e a gente pula ali. Se não, a gente pula mais pra frente. Sopolo! Eles não vão pular sem o Sopolo estar junto, né? Tá virando em dupla. De repente, demacrachado, demacrachado, vai saber. Ou é só o microfone. Beleza. Vamos marcar em outro lugar. Vou marcar aqui por enquanto. Já que estamos chegando lá. Até o Sopolo dar uma orientada ver se ele aparece de novo no jogo. Se não, vamos indo até o final do mapa. Tem eu, Sopolo, mais 16, mais 15 cabeças aqui. Aterrissagem automática em 10, 9, 8, 7, 6. Tá, eu vou marcar aqui então pra gente poder cair cair mais ou menos no mesmo lugar. Bom, o Sopolo tá indo pro chão. Vou ter que achar ele, não adianta. Eu vou desmarcar no mapa. Cancelar a marcação. Pelo menos a gente vai tá... A gente vai tá próximo da Safe Zone. Vou cair aqui em algum lugar que não me bugue, pelo amor de Deus. Aí. Cadê o Sopolo? O Sopolo tá indo nessa direção. Eu preciso de arma primeiro pra poder defender a gente. Se não, eu tô lascado. Tinha uma galera que tava caindo aqui. Não sei se o jogo do Sopolo crachou. Eu não gosto desse tipo de arma aqui. Que é... É como se fosse uma shotgun, né? É arma pesada que eles chamam. Uma curta arma pesada. Não sei se eu sou mais de metralhadora e sniper, mas... Mais ainda de metralhadora, mas tudo bem. Vou tentar achar o Sopolo. Pelo menos agora eu já consigo me defender. Se vier alguém, consigo meter bala. Vamos lá. Temos uma caixinha nos esperando aqui. Vamos tomar aqui. O Sopolo consigo voltar na partida. Aí. Um riflezinho bacana. Acatei tudo. É isso, Sopolo. Você tá devendo ou não, homem? O jogo travou há 10 mil anos atrás. Beleza. A gente tá no chão já. Tô indo aí perto de ti. Vamos. A gente... A gente caiu no... No final do mapa. Eu tô indo aí perto de ti. Já tá dando tiro, Sopolo. Não sei. Aí, já foi. Agora ele prova aí. Beleza. Já matei dois aqui. Esse aqui dá pra gravar. Opa. Esse aí. Já matei dois loucos aqui no chão. Tem coisa que dá um grito aí. Eu achei que era tu que tava spawnando aqui. Mas é... Era... Era o outro dois cara que tava tretando. Bem que eu estranhei. Porque tu achou assim... Ah, eu já caí. Eu já tava dando tiro. Mas não era. Era outro... Era outros loucos tretando. Aqui em cima, ó. Se tu conseguir subir, tem... Tem arma. É, Sopolo. Você achou, irmão? Aqui tem dois... Tem dois defuntos aí, ó. Pode ter botado neles aí. Eles me tiraram um pouquinho de vida. Beleza. Deixa eu ver qual das... Deixa eu ver qual das armas é menos ruim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ó. Pega essa aqui, Sopolo. É a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Tô com duas parecidas. Opa, tem... Tem tiro pra cá, ó. Ali, ó. Ali na nossa frente. Deitei um aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Esse cara tem munição aqui, ó. Esse cara tem munição... Ó, de alguma coisa. Agora, saber do que que é... Já não faz pergunta difícil. Beleza. Uns 15 minutinhos. Não sei se eu consegui agora. Beleza. A gente tá dentro da safe. Então, dá pra gente... Partir daqui com tranquilidade ainda. Eu tô com mais uma arma. Se tu precisar aqui, Sopolo. Opa. Ih, tira atrás da gente. Lá em cima. Lá em cima. Já deitei o cara lá em cima. Ah, é verdade. Dá pra fazer drone, né? E dá pra escalar também. Vamos ver se a dupla dele não tá aqui por cima. Porque eu deitei ele. Se a dupla dele tiver aqui, deve estar levantando ele essas horas. Se tiver, eu tô lascado. Cadê? Cadê o boneco? Ah, tá aqui. Aí, já se foi o disco voador. Eu comprei uma habilidade nova, Sopolo. Que é aquele radarzinho de olho. Se tiver alguém perto... Aham. Daí aparece pra mim. Aproveita da minha na frente. Ah, comigo é assim. Sopolo, cuidado que tem gente que perde o tiro. Eita, tem mesmo? Vou tentar chegar perto aí. É que eu não tô vendo de onde é que tá os tiros. Ai. Eu tô medido de arma. Cuidado, cuidado. Aí, já vi. Cuidado que ele tá dando umas piruetas aí. Consegue no meio que o meio que o caixa depois? Uhum. Ele tá no chão, ele tá no chão. É só matar. No chão. Olha o que ele vai ver na bolsa. Eu tô comendo cerveja. Fala todas as palavras. Tu tá falando no vídeo? Tu tá todo mundo ouvindo mesmo. Aham, tu vai comprar todo o dinheiro que tu achou em cerveja. Sério que eu tô ouvindo? Não, não te preocupa. Ainda não tem ninguém ouvindo que eu não postei ainda no e-live. Vai todo mundo saber que tu achou dinheiro guardado aí e vai comprar tudo em cerveja. Eizeman. Eizeman ainda. Fazendo propaganda da Eizeman sem eu ganhar nada. Que sacanagem. Você vai tomar depois... Cancelamento do YouTube, entendeu? Vai cancelar do YouTube que eu já tô. Pior que isso, não fica. Volte no tiririca. Não demonte. Não, não, não. Aqui a mulher não deixa uma gota. Eu não tomo, né? Então eu tomo por dois. Ai, credo. Vamos ver que essa só fala, pô. Mas vou pensar, vou descobrir. Eu só tô mudinho. É, só tô mais gin. Mas é que agora na 40ª eu tô comendo dinheiro. Deixa eu ver. Tá, nós estamos na... Quer dar uma volta de barco? Opa, tem gente me atirando aqui, rapaz. Tem gente me atirando aqui. Meu sonho andar de lanche, ninguém me atirou. Ah, droga. Cai da rampa de novo. Ali. Cadê o animal? Tá ali, ó. Atrás da palmeira ali. Aí já foi. Cadê o palmeiro coitado? Tem meu bebê? É, um já se foi. Dois já se foi. Ah, beleza. Tá cego mesmo, não tô enxergando ninguém. Tá aparecendo no vídeo aí. Tá cego nos olhos. Pega o loot desse louco aí. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, ó. Vem aqui. Não tô enxergando não. Não tô enxergando não. Não tô enxergando. Até aqui tá dando bugagem, mas que coisa. Olha o biônico, tá cego mesmo. Já recupera tua vida aí, só polo. Tá com quase meia vida. Quer pegar o barco ou vamos subir o morro? Vamos no vídeo aí. Vamos no barco. Vamos no barquinho lá então, beleza. Aparece no vídeo, não tô enxergando nada, cara. Não tô enxergando nada. Não, tá tranquilo. Por enquanto dá pra se defender ainda. Deixa eu só ver uma coisa aqui nas minhas armas. É que nem o Kiko. Eu tô cego. Eu tô cego dos olhos. Eu tô cego dos olhos. Aí, eu gosto dessa arminha, essa foxtrot aqui. Ela não é muito boa, assim, de força. Mas, quando dá pra equipar... Olha, tem gente aqui, tem gente aqui. Ela não é muito boa, de força. Mas, eu posso aumentar, eu posso expandir a capacidade dela pra 75. Daí, eu posso travar umas lutinhas boas aqui. Atrás, atrás disso, pôr. Cadê, Arthur? Ai, cadê? Cadê nada? Cadê? Já foi, já foi, já foi. O sopôr, o sopôr, o sopôr, vem aqui que tem mandagem aqui onde eu tô. O sopôr, o sopôr, tá aqui no filme, o ensaio da cegueira, que tá todo mundo ficando cego no meio do filme. Do lado da casinha, lá. O policial certo. Eu tô acertando? Não. Mas, eu já matei, não te preocupa. Mas, recupera a tua vida, o sopôr, tu tá com pouca vida ainda. Estão no contra-fantasma, aqui. Aí, show. Mas, tamo bem, tamo bem. Também tem os 31 vivos. E, parece que tá todo mundo vindo pra cima da gente. Não sei se é os mon... Opa, mais um, mais um. Embaixo da casa. Já foi, já foi. Desgraçado, eles sempre me acertam os tiros, cara. Como é que pode? É uma imundiça. Ah, morreu? Aham, não, já matei. Ah. A gente quiser baixar o nome do jogo é caça-fantasmas. Pois é, rapaz. Que coisa, nunca vi. Consegui matar algum já, mesmo cego, o sopôr, ainda não? Não. Eu matei 12 já. Eu tenho que usar o olho biônico pra eu ver. Pois é, pra nem o olho biônico... É, não tem ninguém pra cá? Beleza. Nem o olho biônico ainda. Eu tenho aqui, eu tô com a... Eu tenho a torre de cura, a motoca e o olho biônico lá, que é... Ó, tem um embaixo do deck aí, sopôr. Já matei, já matei. Ah, eu entrei. Eu queria saber como é que vem que parar tanta gente pra cá. Será que esse pessoal é o pessoal que caiu no final do mapa? Acho que as duas coisas... Hoje, hoje deu... Hoje deu o episódio do Luiz Manuel aqui no... No SBTRS aqui. Como é que cê dá o café? Aham. Aqui não apareceu. Como é que cê dá o café? Uma droga! Ó, tem gente aqui na frente de novo, sopôr. Tem mais um. Atrás da casa, atrás da casa. Aqui, ó. Ah, agora apareceu. Tô enxergando. Aê! Tô enxergando agora. Agora vai. Demorei pra enxergar. Eu recupero... Esse cara tem um loot bom aqui de capacete, ó, sopôr. Pega aí já. Aí, agora sim. É por isso que eu... É instável, tá enxergado. É. É por isso que eu gosto dessa... Dessa arminha aqui. Ela é fraca, mas quando veio o expansor, eu consigo botar 75 bala. Daí eu consigo tretar sem recarregar. Aí. Mais um. Ah, tá invisível de novo. Não, é eu. Eu já matei. Tá aqui o coisinha dele. Ah, tem mais um aqui, ó. Ah, tá. Agora defesa. Foi mais um. Nossa, tá ligado. Dá errado. Tem um monte de bandagem aqui, só, Paulo. Já pega aqui, ó. Tem adrenalina também. Será que tem? Tem o quê? Tem óculos, será? Ah, e agora? Só os da Chiquinha que não tem lente. A gente vai ter que dar uma corrida pro meio da safe agora, hein? É nós dois que trouxeram mais 11. Dá de ganhar essa aqui. Vamos aproveitar que estamos gravando aqui e vamos fazer o funfá. Já tá enxergando, só, Paulo? Já tá enxergando? Acho que é o rio lá, me curou os olhos. É o rio... É o posto de Lázaro? Por enquanto, o bom é que até agora os bonecos vieram tudo pra cima da gente, né? Ficou mais fácil, não precisamos procurar muito. Nossa, tô podendo por gente de caldo nesse jogo. Pensei que ia ganhar pra... Não, e o pior é que a gente deu uma sorte, a gente deu uma sorte que a gente caiu no final do mapa. E tá fechando a safe sempre na gente. Aham, a safe já tá bem pequenininha. E a gente tava na safe. Pegar, ver se tem munição. É, deu uma... Uma funcada. Agora a gente tá meio longe da safe, hein? Estamos a... 400 metros. Vamos ver, depois que a gente chega... Olha só, Paulo, cuidado aí, ó. Sai daí que a tempestade vai te pegar, rapaz. Essa tempestade quietinhosa. Eu já tô com 500 cubos aqui, tá tranquilo. Quando a gente chegar no mais perto das tretas aqui, daí eu ligo o olho biônico. É pra aparecer pra ti também, hein? A mesma coisa que eu ver. Ele enxerga pelas paredes os bonequinhos também. Eu tô aqui do lado daquela meia roda, ó. Tá cravado no chão aqui. É, uma engrenagem. Será que se rai desse trem aqui, um satélite? Todo lado desse trem aqui. Ó, tem uma luz vermelha saindo do chão. Deve ser algum airdrop, alguma coisa do tipo ali. Eu vou tentar chegar ali. É nós dois contra mais sete, hein? Estamos bem. Pelo menos bem colocado a gente vai ficar. Aham. Esse aí. Zero abate. Ih, rapaz. Ah, tá. Quanto é o abate? Abate e dezesseis. Tem cubo aqui nesse trailer onde eu tô. Ó, só pô. Tá de cubo quântico. Ah, bop. Tô dentro do... Tô dentro de dezesseis. Tô dentro de dezesseis. Eu tô num trailerzinho aqui, ó. Tá me vendo? Vai. Tô do outro lado. Isso, tá chegando aí. Tá chegando aí. Aí, chega aqui, ó. Nesse trailerzinho ali, ó. Tem uns cubos quânticos. Mete bronco e vamos pra dentro da safe que a tempestade tá vindo. Essa aqui é tinhosa, cuidado. Vamo lá, vamo lá. Já vai se recuperando aí, só pô. O que é? Nós tá no final. É nós dois que eu tô mais três agora, hein. Não é? Não, essa tempestade é tinhosa aqui. Os bichos tão violentos. É uma dupla e meia. A gente tem que derrotar uma dupla e meia. Opa, tem alguém me atirando aqui. Não enxergo se é o cara, peraí. Atrás de ti, seu pô. Atrás de ti. Vai, cadê? 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 Pode descer aqui. Cadê? Aqui, ó. Não, não, não. Foi, foi. Ah. A Luciana, da Argentina, foi pro saco. Recupera aí, só pô. Recupera aqui, é nós dois que eu tomo a dupla. Vai durar, tá? Redrou com a minha BR. Opa, a dor de kill. Que coisa. Já pensou, só pô? Vai ter, já tem o título do vídeo aí, rapaz. Vencendo com zero abates. Vamos lá, é nós dois que eu tomo a dupla. Ou dois solos, né? Vai saber. Eu não tenho mais aquela torre só. Eu tenho o olho biônico, é aquele que é, aquela torre alta lá, aquela caixa d'água que a gente sobe lá. Eu tenho o olho biônico, o robozinho de cura e a motoca. Opa, tem gente na nossa frente. Ah, me mataram, não acredito. Não, faltou só um, rapaz. Era o último que faltava. Oh, mas fomos... Fomos bem, rapaz. Fomos bem. Nem sei, agora eu sou o Bronze Python 2. Ficamos em segundo só porque o Sopolo tava no modo cego. Porque o Sopolo, se estivesse enxergando os bonequinhos, a gente tinha finalizado aquele último ali, rapaz. Eu vou te enviar o vídeo, eu vou te enviar. Não, mas foi muito bacana, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todo mundo, Sopolo. Valeu, Sopolo, pela participação aí. Agora vou desativar o modo youtuber, vou ativar o modo família de novo. Abraço aí e boa quarentena. Tchau, tchau, tchau.